Alô Alô, bebê, bebê, deu falta de você 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 Oh, se deu falta Assim, assim, ó Alô E aí, Barali, toma uma Aonde? No boteco, ali na esquina de casa Você eu acabei de terminar Se eu beber eu vou chorar E vou ligar Vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber Vou beber, vou beber Alô, bebê, bebê Deu falta de você 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 Eu quero ouvir geral assim, ó Alô, bebê Deu falta de você Alô, bebê Deu falta de você Alô, bebê Alô, bebê Deu falta de você Alô Alô Alô, bebê Alô, bebê Obrigado.